É prisão, né, ó. É, essa imagem aí é prisão. Com certeza. Não é essa, né? Vamos colocar em 4K, dá botar em 4K ou, Takeshi? 4K? É quase o Igor, né? Só que mais um K. Ah, galera, eu estou com o release da Rockstar aqui, tá? Tá? Não, o Marcelo que mandou aqui. Ele é muito dono, cara. Não, o Marcelo que mandou aqui, tá? Ele é muito dono mesmo. Não, o cara tem acesso ao bagulho. Tá em 4K já? Já tá em 4K. E o Dave é dono mesmo, ele tem informações inteiras. Já, já, que a gente terminar o trailer, eu vou passar isso aqui, tá bom? Não, mas vocês estão pedindo imagem em 4K e eu sei que esse monitor de vocês é 1080. Por que vocês estão pedindo 4K? Volta pro 1080. É porque TV, pô. A TV é 4K hoje. É verdade. Você me refutou facilmente. Aqui é a parte da prisão, né? A gente vê que a prisão parece que é perto da costa, né? É, né? Eu achei curioso isso. Vai lá, continua. Vai. Uma vista boa. Sabe quem ficou preso nessa prisão aí? Foi a Jolene Cudio. O que que é isso? Aí, ó. Pera aí. Pode voltar um pouco. Essa virada da Lúcia, já, já. É muito impressionante o cabelo dela ali, né? Não, e os prisioneiros lá fora... Olha só, vou te falar que isso aí é muito impressionante pra ser um bagulho renderizado em game, tá? Solta mais um pouco, tá? Isso aí é assustador. Olha a iluminação, olha que ela olha pra cá. E os prisioneiros lá fora andando... Não, não, não. Eu tenho dúvida. Olha o detalhe do vidro dessa janela, que não dá nem pra ver a distância. Você tá vendo aí que é turvo? É, é. Aquele tipo de janela que faz isso? Você nem vê isso, a distância. É um nível de detalhe... E tem um detalhe nesse jogo que eu acho que vai ser interessante a gente ver... Não, pra cá, pra cá. Que vai ser o novo nível de NPC. É. A Rockstar sempre melhora muitos NPCs deles, né? No Red Dead, eles já têm vida própria. Eles têm uma rotina que eles vão lá, eles vão na construção, trabalham, depois vai no bar, depois vai pra casa, dorme. Tem tudo isso. E eu acho que isso aí vai ser mais ainda, cara. Não, e peraí, gente. A gente tava elogiando aqui a qualidade de textura dos personagens da Nauri Dog, né? Mas olha isso, né? Quando você se aproxima, dá pra ver os poros da pele. Olha aqui, dá pra ver os pelinhos da testa, não é isso? Isso aqui, a gente tava vendo um vídeo que tá no YouTube, que sofre uma... Compressão. Compressão. É, não é o nível de qualidade. Não, mas eu tô realmente pressionado com esse vidro, cara. Sabe? Olha o detalhe da porra do vidro, cara. Que isso? Cara, absurdo isso aí, tá? A gente já tinha visto nos vazamentos, quando eles mostram a cena do carro, que tu podia usar o máximo, tipo, no velocímetro e você via nitidamente os números, sabe qual é? Sim, lembra isso. Lembra isso. Um vazamento que era um alfa becatráfico, né? E aí ela tá falando com o quê? Com a inspetora, diretora do presídio? Não, isso aí, com certeza... Isso aí parece que é no... Isso. Não, mas esse lugar, porque tava dentro da cama aqui, eu acho que é a cela dela. Não, então, mas ela tá falando com alguém que não é prisioneira. Sim. Não, o que acontece? Na cadeia tem isso, né? Os agentes... Já foi preso? Já, muitas vezes. Só que ela tá falando com a propriedade. Não, na cadeia você não sabe qual que é o sistema, velho. Tem um agente que reavalia o prisioneiro de tempos em tempos. E ela deve estar indo num período de reavaliação aí. E ela tenta convencer o agente que ela tá apta a voltar à sociedade. E é isso. Pode ser, não. Entendeu? Eu só queria dizer... Verdade. Foda-se, velho. Aí é que o Logan tem a ver com o treino. Pô, tem tudo a ver, cara. Tem tudo a ver. O X-Sync Mac acabou de superar o Geiger, tá? Ele tá com 177 centros. Ah, Geiger! O Geiger perdeu de novo. Por um? Por um. Porra, o cara tá provocando. Tá provocando. É, sacanagem. Esse take é muito bom porque... A gente vai ficar um ano nesse take. Não, não, não. Mas é porque o bagulho é até artístico. Porque se você fizer um frame, tirar uma foto, dá um papel de parede. Pô, olha a torre do Vigia lá atrás. Parece de uma igreja, né? Não parece uma igreja? Não. Tá bom. Galera, quase 40 mil no YouTube. Mais 4 tweets, a gente já tem mais 40 mil. Que isso. Deixa o like na live. Tem um monte de gente aqui no The Like. E se inscreva aqui no canal. Tudo de GTA 6 você vai ter aqui também. Me escreve aqui no Flow Games. Vamos jogar aqui no ar. Joga. Veio na minha cabeça hoje aqui, mas eu não sei. Joga. E se a gente, assim, na Twitch aqui do Flow Games... Sei lá, uma, duas vezes por semana, no máximo, a gente jogasse um GTA 6 online. Ih, caralho, eu tava esperando isso aí. Não tava, não tava. Nem eu tava. Fechado. Então tá bom. Muito bem. Então tá bom. Eu entro nessa também. Não, porque pra quem não sabe, ninguém te chamou. Ninguém te chamou. Ah, tá bom. Mas o canal é meu, pô. Mas vai ser daqui dois anos. Ih, meteu o Kiko. Meteu o Kiko. Meteu o Kiko. Pô, caralho, é meu, pô. Minha bola é minha, eu vou levar. Caralho, é ao vivo o cara meteu o Kiko. Mas, pô, daqui dois anos é foda. O canal é meu, pô. O canal é meu, pô. Ah, cara. De jogar, pô. Mas, cara, pra quem não sabe, antes a gente infernizava o Igor e falava, vou, vai lá na live do Igor e fala pra gente jogar um GTA. Ele bloqueava os caras, velho. E ele jogando o Mário. Mário, Mário, claro. Puto da vida. Puto da vida. Mas, galera, compartilha a live aí pra gente chegar em 40 mil aqui no YouTube, tá certo? Boa, boa, boa. Mas, pô, daqui dois anos podia estar mais perto, né? Realmente. Acabem que o Demorio mandou uma boa aqui. Embaixo, tá escuro. Você consegue aumentar a iluminação, o Taquish? Nossa senhora, aí você tá pedindo demais. Porque a cama embaixo do colchão tem uma foto. Uma foto mesmo. É nada. É a família dela. Ah, ali, ó. Pô, mas é o vidente agora você. Ah, eu sou, eu sou. Consegue dar o zoom ali embaixo? Olha, eles conseguem. Caraca, não, pera aí. Parabéns, pera aí, pera aí. Parabéns. Eu não espero. Agora dá o zoom. Dá o zoom. Aprendi, isso é que é luz, ó. Eu achei que havia uma desculpinha. Ai, não dá. Não, dá o zoom agora, né? Eu achei que a gente confia. Eu falei, Taís. Nossa. É a família dela, aparentemente. Aí, ó. São cinco pessoas, é isso? É, cinco pessoas. Ó, CD confirmado. Que isso, gente. Que profissionalismo. Caramba, não, mas isso é incrível, tá? Dá pra colocar um Sharpen agora? Obrigado, ó. O Demoriu, que é do nosso equipe também, do nosso editor, a gente tá mandando a boa que toda hora aqui a gente tá fazendo aí. Muito bem. Pode voltar pro normal, galera, vamos lá. Que momento, cara. É o momento. Não, e tem outra foto embaixo de alguém ali, ó. E olha só, ó, aumentou mais ainda. Olha lá, ó. Mais três pessoas embaixo. E tem outra foto ali embaixo. Realmente, o que que é ali embaixo? Não, aí... Caralho, que incrível isso, é isso. Deu pra ver bem agora. Caraca, foda. Nem a Rockstar esperava por isso. Não, não. Eu acho que em barco, é. São outras pessoas. Será que são os avós? Pode ser. Talvez, talvez. Parece que os de baixo são mais velhos, ó. Olha só, é... O jogo vai ser em 2025, ou seja, vão ser 12 anos depois, hein? 12 anos do GTA V. 12 anos. O GTA V foi... O trailer saiu quanto antes do jogo? Dois anos. Dois anos também? Dois anos também. Então é parecido mesmo. É parecido. E o Red Dead 2 também. Eu chutei 2 e 26 por isso. Pô, eu torço muito pra ser 25 no começo do ano. Não vai ser. Não vai ser. Porra. Não duvido. No meio, pelo menos, até julho. Vamos amar todo o dinheiro possível do Natal. E assim, é maluco porque eles não... Eles não estão muito preocupados assim com os caras que, porra... Vamos dizer, e se eu morrer? É, morreu. Aí você vai morrer só com o GTA V. Não, tem um caso desses aí. Quando o cara quer muito jogar o jogo e ele tá paciente... Como que chama? Terminal. Terminal. Às vezes ele entra em contato com a empresa e a empresa manda o jogo pra ele jogar antes. Já teve isso. O Cyberpunk teve isso. Não tá, mas é que eu posso... O Star Wars teve isso também. É. Eu posso só morrer, tá ligado? É, você é atropelado. Aí do nada, é. Realmente. Aí não tem o que fazer. Aí você joga no céu, né? Mas aí tá um fodido também. É. Joga no céu. Mas essa vai morrer agora? Tá ligado? Porra. É, podia morrer tantos anos, né? Quarenta mil na live. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Se inscreva aí no canal, não esquece. Peraí, hoje é um dia especial. Um dia especial. Muito especial. Batemos meio milhão. Exatamente. Porque meio milhão é mais que quinhentos mil. Você tá ligado? Sim, sim. Muito clássico. Inclusive, se inscrevam aí. Aproveita. Aí tivemos o Flow Games Awards, que... Olha esse prêmio. Olha, Igor. Eu vi o prêmio. Eu vi. Eu pego ela na mão pra você ver. Olha aí. Ele é muito gostoso. Grosso, pesado. Grosso, pesado. Daí tivemos também, meus amigos, o trailer de GTA VI ao vivo. Em ao vivo. Ao vivo. No nosso programa. Ao vivo. Não, não. Detalhe. Foi um World Premiere do Flow Games. Do Flow Games. Do Flow Games. E agora nós temos a presença desse arrombado aí do outro que tá ali atrás também. Muitas coisas únicas um dia só. E teve o trailer do GTA VII também. Teve o trailer do GTA VII. Exatamente. Esse foi ele. Muito bom. Bom, vai. Continua. Vamos lá. Vai. Sete GTAs é o mais. Vai, Lúcia. Olha essa luta. Aí, para aí. Essa é a agência da condicional dela. Caralho, essa... Não, essa é a putaria. Aquele frame da água. Na gente. Volta na gente. Vai na setinha. Isso, maciola. Tem foto. De novo. Esse cabelo é muito difícil de fazer. É foda. Olha os detalhes da luz, moleque. Isso aí é absurdo, né? Eu notei muito. Sabe o que eu notei muito? O que você notou muito, cara? Aquela impressora HP 2000 ali atrás. Muito boa. Smart. Mais alguma coisa? Acrescentar? Olha o crachá dela. Será que dá para ler o crachá? Dá o zoom no crachá, vamos ver. Calma aí, você está pedindo demais. Não, tem que dar. Cadê o crachá que eu não vi? É embaixo, é embaixo. Calma aí, eles vão... Ó, ó. Vai. Ó. Não vai dar, não. Não, dá zoom, dá zoom, dá zoom. Pode dar zoom. Gostaram de brincar. Não vai dar zoom. Você sai máximo. Vai. Manda um zoom. Acho que vai dar, hein? Não, não, não. Não dá para ler. Ele está borrado. É, está borrado. Aí, desce. Vamos ver. Não tem nem o que a produção fazer. Quando eles foram filmar essa cena aí, não usaram a câmera que os caras usam no CSI. Aí. É. Mas a foto é dela, hein? Dá para ver que é ela na foto. Eu esperaria isso, Fênis. É, né? Ela pode ter roubado o crachá, né? Entendi. Por quê, cara? Ela é literalmente uma mulher da lei. Você não sabe. Ela pode ter roubado o crachá da mulher da lei. E aí é uma impostora falando com a... Isso. Para soltar ela. Na cadeia. Para soltar ela. Puta, que pariu. É, o dia tem assaltado em criminoso, né? Inside job. Impressionante. Inside job. Conspirações, hein? Mas é... Dá azul na foto ali atrás também. Tem uma foto na esquerda dela. Mas aí eu acho que deve ser a família da oficial, né? Sabe o que eu não senti muito? Sim, aí com essa família tu não se importa. Não, não. Você não é só contra o leal. Eu lembro que era a Rússia. Pau no cu da tua família aí. Pô, Rússia. Mas olha, as perguntas que ela faz é essas perguntas de interrogatório de... para reavaliar o prisioneiro. Porque você sabe por que você está aqui? Você sabe o que você fez? Para ver se ele está ciente. Se ela está apta a voltar à sociedade. Muito bom. Muito bom. O que eu senti muito também é que o movimento dos bonecos está muito fluido, né? As animações estão muito... Eles mexem. Tá, tá. Parece muito a família da oficial. É, qualquer bosta, né? Olha ali... Não, mas então, peraí, não entendi. De um lado está uma família, ou aquele take da luz é outro local que ela está? É outro local. É outro lugar, é outro lugar. Aquela sentada. É, é. Mas ela estava olhando para quem, então, dentro do quarto? Da amiga de cela dela? Pode ser, pode ser, pode ser. E aí... A amiga de cela dela pode ser um personagem importante no jogo. Pode ser, a gente não sabe. Ou porra nenhuma. É. Bom, tudo bem, vai lá. Ela morreu, né? Ou morreu. É, pode seguir aí para a Lúcia sentada. Deu um banho aí, beleza? Aí, voltou, voltou, voltou. Aí, já para na... Cara, isso aí é sacanagem. Na Lúcia, na Lúcia ainda. A gente não chegou na água ainda. Caraca, mano. Volta na Lúcia. Eu estou babando nessa água, tá? A água está bonita mesmo. Aí, realmente, parece uma filmagem. Olha a sombra. Não, isso é um absurdo, isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. É, volta na Lúcia. Azar, eu acho. Aí, sempre aquela história assim. Será que ela fez, realmente, algo tão criminoso? Ela está injustamente? Por que ela está sendo solta? Ou seja, não é... Eu não acho que ela não fez nada, não, hein, cara? Eu acho que todo mundo é criminoso no GTA. Eu espero que ela seja da pior qualidade para os outros detalhes. Na roupa dela, está escrito o quê ali? É L? L? É o nome da prisão. Porque, aparentemente... Deve ser o nome da prisão. Eita, é... Quanto é o nome da... Ah, mas pode ser, pode ser que ela foi presa em Loi Santo. E foi transferida para... E vai ser transferida para... LP? É, se for L... Volta... Não, mas é Leônida, né? Se for Leônida, é. Consegue voltar naquele primeiro frame dela? Eu acho que dá para ver na roupa dela aí, escrito. Se não for pedir muito. Primeiro frame no começo do trailer. Dá para ver mesmo, dá para ver um pouquinho mais. Olha a expressão facial dela. Frame por frame. Não, muito foda. LD, não é? Eu acho que é. É D, é D. Mas é LD alguma coisa também, né? Tem um... Eu estou falando no primeiro frame aquele... Ó, só avisar aqui que o Greger passou de novo. O Greger passou de novo por um. O cara é orgulhoso. Gostei, hein? Tá com 7, 8 e... Aí, ó, aí, ó. Ah, é, não, é em mente. Não, é em mente, é prisioneiro. Caramba, eu estou bolado com esse cabelo, bicho. É muito sinistro isso aí. Muito sinistro. Tá bom, pode ser curioso do que ela fala ali. Ela fala ali... Tipo, será que ela... Isso já vai mostrando alguns bocadinhos da história, né? Por exemplo, ela não vai escapar da prisão, me parece. Ela vai ser solta. Vai ser solta, é. Na condição. É o que parece que ela vai ser solta. E aí começa o jogo. Condicional. Entendeu? É, ela vai entrar numa condicional. Ela vai roubar de novo, né? É. Até porque se ela escapar, é 5 estrelas o jogo inteiro. Exato. É, verdade, verdade. Ela não consegue ficar no mundo, exatamente. Ou é o Red Dead com multa na sua cabeça, né? Só, vê, dá uma olhada em um detalhe. Dá um zoom na cabeça da Lúcia aí. Os fios de cabelo? É, eu queria só uma observação aqui sobre isso. Não, não vou contar, né, Frank? É, rapaziada, essa live, a ideia é essa mesmo. É parar frame a frame. Entendeu? Não vamos ficar passando aqui e comentando nada. Mas, ó, a ferrugem da cama ali está muito bem feita. Ele deu uma... Ele foi sacado. Então, olha isso, ó. Você pode ver aqui onde está batendo a luz, né? Que o que acontece? Antigamente, e no GTA V é assim, o cabelo de todo mundo é meio que uma entidade só. Mais ou menos. Sabe o que é? É tipo uma coisa só, né? É que eles tentam manipular de umas maneiras pra parecer que não é. Esse aí... O que que é isso, gente? É tipo um capacete, né? É. O cabelo nos osso. É, é tipo isso. Realmente é. É normal. O de homem é mais fácil fazer, porque o cabelo é mais curto, mais parado. De mulher é muito mais difícil. Não, mas eu quero aquele outro frame lá, o Tequespo. Tava de volta um pouco o trailer. Os frames aí. E, obviamente, a iluminação tem a ver com isso. Ó. Ainda dá pra ver bem. Aí mesmo, é isso aí que eu quero. Nossa. Você consegue ver pela luz, cara, que parece que tem camadas, tá ligado? Fio a fio. Fio a fio. Parece um pouco... Você falou que se isso for realmente em game, isso aí é insano. Você tá falando, tipo assim, a coloração do cabelo em cima e a raiz por baixo também. É, com outra cor. Quer dizer que é uma outra entidade que tá reagindo de outra maneira à luz. É loucura. Também tem o fato de dar pra ver o fio a fio do cabelo passar ali, ó. É, é. É um bagulho tudo junto, né? E essa iluminação que adapta com o movimento dela é muito ray tracing, né? Eu acho que eles vão usar muito ray tracing nesse jogo como esperado, né? Porque é um jogo de nova geração. Olha, esse negócio de ray tracing aí eu fico meio puto porque sempre vem com 30 FPS os jogos por causa dessa porra aí. É pior que é mesmo. É verdade. É ele que pesa mais que tudo. Aí vem 30... Ah, não. GTA 6. Não, você fez 60 frames. Pera aí, gente. 30 FPS. Não é possível. O 5 era 30. Não, agora... O Red Dead também. Pô, mas tá falando de 2012, né, cara? Mas o Red Dead de 2018. É, Red Dead de 2018. Só que o console... Mas foi o console de geração anterior, né? Então, mas os consoles aguentam. Eu não sei se vocês viram lá os mods do cara que desbloqueou o PlayStation 5. que ele rodou o Bloodborne em 60 e o Red Dead em 60. Então, não entendi. Doideira, né?